Salve família aqui do canal Palpites Esportes Galera, para esta segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023 Salacionei 10 jogos para estar passando para vocês Também salacionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras Também queria pedir para vocês Deixaram muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada E sem muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta segunda-feira Beleza? A gente começa lá pelo Brasileirão Série A Jogo entre Vasco contra Botafogo, o clássico carioca Esse jogo rola às 7 horas da noite Aqui nesse confronto, galera, não tem como a gente ir em poucos gols Eu sei que por ser um clássico, muita gente vai falar Que deve ser um jogo duro, um jogo pegado Eu não acho, galera Porque são times que estão precisando urgentemente da vitória O Botafogo para se isolar na liderança novamente Já que ele deixou ali o Palmeiras empatar em número de pontos Beleza? E o Vasco, para ele, só a vitória o interessa, né? Porque o Vasco está brigando para não cair Atualmente é o 17º colocado Beleza? E na minha opinião, deve ser um jogo para a gente assistir Dois gols ou mais Beleza? Então, melhor opção do confronto Partida acima de um gol e meio Nesse exato momento, pagando ali 1.40 Opção mais arriscada Empate anula a favor do time do Vasco Que é o Handicap Zero Nesse exato momento, pagando ali 1.68 Já que o time do Vasco joga em casa e tem o apoio de sua torcida E um possível placar exato 2x1 para o Vasco Beleza? Pulamos agora para Santos contra Cuiabá O jogo rola às 9 horas da noite Mais um confronto, galera Que me interessa muito o mercado de gols Porque na classificação Para as duas equipes, só a vitória O interessa, né? O time do Cuiabá é o 11º colocado Ainda está correndo risco de rebaixamento E o Santos é o 15º colocado, né? O time do Santos Precisa urgentemente dessa vitória Para se distanciar ali do Cruzeiro e do Vasco Beleza? Que estão ali abaixo dele Então, na minha opinião Deve ser um jogo aberto Beleza? Até porque são times que sempre Vêm marcando gols com regularidade, né? Como vocês podem estar observando aí A maioria dos jogos do Santos e do Cuiabá É batendo ambas marcas Só que nesse confronto A gente vai ser bem cauteloso, né? A gente vai pegar Partida acima de um gol e meio nesse confronto Pagando bem Pagando ali 1.44 Beleza? E a opção mais arriscada Jogo de ambas equipes marca Pagando ali super bem Pagando 2 E o possível placar exato Vai ser 2x1 Para o Santos Pulamos agora para a Inglaterra Premier League Jogo entre Tottenham Contra Chelsea O jogo rola às 5 horas da tarde Aqui nesse confronto, galera Eu espero ver um jogo aberto E movimentado em gols Porque são times de muita qualidade Beleza? E que também precisam do resultado, né? O time do Tottenham Atualmente é o segundo colocado Caso ele vença o confronto Ele assuma a liderança provisória Da Premier League Beleza? Já o time do Chelsea Precisa urgentemente dessa vitória Para tentar ali se aproximar do G5 Já que o time do Chelsea É apenas o 12º colocado Beleza? Então eu não vejo uma melhor opção Para esse confronto A não ser jogo de ambas A equipe marca Pagando 0.57 Outra boa opção Vai ser empate a nula A favor do time do Tottenham Que é o Handicap Zero Nesse exato momento Está pagando ali 1.60 Já que o time do Tottenham Joga em casa e tem o apoio total Da sua torcida E o possível placar exato Vai ser 3x1 Para o Tottenham Beleza? Pulamos agora para a Holanda Segunda divisão Jogo entre Eindhoven Contra Roda O jogo rola às 4 horas Da tarde Aqui nesse confronto Galera Me interessa muito O mercado de gols Por quê? Para quem não sabe Essa segunda divisão Do campeonato holandês A média de gols É muito alta Beleza? Dificilmente vocês vão ver Jogos desta competição Saindo poucos gols E na classificação Para as duas equipes Só a vitória O interessa Porque o time do Roda Se vencer Ele se isola na liderança Já que ele está ali Com 26 pontos Está empatado Em número de pontos Com o time do Willem 2 Que é o segundo E o time do Eindhoven Galera Precisa urgentemente Da vitória Para tentar o quê? Diminuir a distância Em número de pontos Já que ele tem 20 pontos Beleza? Então na minha opinião Deve ser um jogo ótimo Para ambas marcas Melhor opção Jogo de ambas marcas Pagando ali 1.73 Outra boa opção Vai ser dupla chance Para o time do Eindhoven Pagando 0.57 E o possível placar exato Vai ser 3x2 Para o Eindhoven Beleza? Pulamos agora Para John Gajaxi Contra o Willem 2 O jogo rola Às 4 horas Da tarde Aqui nesse confronto Família Eu vejo o time do Willem 2 Favorito, né? Porque é um time Que está fazendo Um ótimo campeonato Não é à toa Que é o segundo colocado Beleza? Já o time do John Gajaxi Está sendo um dos piores times Da competição O time é o último colocado E o time do Willem 2 Está em uma sequência Impressionante, né? Cinco jogos São cinco vitórias consecutivas Beleza? Então por conta disso Melhor opção do confronto Willem 2 Para vencer fora Pagando 0.83 Outra boa opção Partida acima De dois gols e meio Pagando 0.44 E um possível placar exato 3 a 1 Para o Willem 2 Beleza? Pulamos agora Para John Gpsv Contra Den Haag O jogo rola Às 4 horas Da tarde Nesse confronto Galera Eu vejo o time do Den Haag Sendo o favorito, né? Porque É um time Que está Em uma sequência Muito boa O time Vem o que? De cinco jogos Que não perde Com três vitórias E dois empates Vai pegar Esse time Do John Gpsv Que já vem de quatro derrotas consecutivas Está em uma fase muito ruim Na classificação da competição O momento Do Den Haag É bem melhor O time é o terceiro colocado Já o time do John Gpsv É apenas o décimo quarto colocado Melhor opção do confronto Não tem para onde correr É vitória Do Den Haag Pagando 0.73 Opção mais arriscada Partida acima De dois gols e meio Pagando 0.53 E um possível placar exato Vai ser 3x1 Para o Den Haag Beleza Pulamos agora Para a mais triste Contra a FC Eman O jogo rola Às quatro horas Da tarde Aqui nesse confronto Galera Eu vou partir Para o mercado de gols Porque são times Que sempre vem marcando gols Com regularidade A maioria dos jogos Do mais triste É batendo ambas marcas Ou acima de dois gols e meio Como vocês podem Estar observando aí E a maioria dos jogos Do time do FC Eman Da mesma forma Então eu não vou Nem enrolar muito Melhor opção do confronto Jogo de ambas Equipes marca Pagando ali 1.50 Outra boa opção Vai ser Empate seco Pagando ali 4 Pagando bem E um possível placar exato Vai ser 2x2 Beleza Pulamos agora Para a FC OSS Contra Camburro O jogo rola Às quatro horas Da tarde Nesse confronto Galera Eu vejo o time Do Camburro Favorito Porque Na minha opinião É um time Que apresenta Melhores jogadores E vai pegar Esse time Do FC OSS Que está Numa fase Muito ruim De cinco jogos O time Só venceu Apenas um Já o time Do Camburro Está numa sequência Muito boa Vem ali De um empate Duas vitórias consecutivas Na classificação O time Do Camburro É o décimo Segundo Colocado Já o time Do FC OSS É um dos piores Times do campeonato O time É o vice Lanterna Então Melhor opção Do confronto Vitória Do Camburro Pagando Ponto 75 Outra boa Opção Vai ser Jogo de Ambas Equipes Marca Pagando Ponto 50 E o possível placar Exato Vai ser 2x1 Para o Camburro Beleza Pulamos agora Para o Paraguai Primeira divisão Encerramento Jogo entre Libertade Contra Serro Portenho O jogo rola Às 6 horas Da noite Aqui nesse confronto Galera Eu acredito Que bata Ambas marcas Porque na classificação O Libertade É o líder Com 41 pontos Caso vença O confronto Libertade Ele Se isola Ainda mais Na liderança Do campeonato Paraguaio Já o time Do Cerro É o segundo Colocado Com 34 O time Do Cerro Vencendo o confronto Ele diminui A distância Em número de pontos Para o time Do Libertade Beleza E não tem como A gente ir em poucos gols Aqui nesse confronto De jeito nenhum Porque são times Que estão brigando Pelo título E que também Estão vivendo Bons momentos O time Do Libertade Ele vem de 5 jogos Que não perde E o Cerro E o Cerro Porteio Do mesmo jeito Então A boa desse confronto Vai ser jogo De ambas A equipe marca Pagando ali 1.67 Outra boa opção Vitória Do Libertade Pagando 1.91 E o possível Placar exato Vai ser 2x1 Para o Libertade Beleza Para finalizar Agora Nacional Assunção Contra Resistência O jogo rola As 8h30 Da noite Bom família Temos o Nacional Assunção Favorito Porque esse time Do Resistência Com todo respeito Mas é um time Muito ruim E está em uma fase Muito ruim também Já vem o que? De 4 derrotas E 1 empate Diferente do Nacional Assunção Que está em uma sequência De 5 jogos Sem perder Com 3 vitórias E 2 empates Na tabela do campeonato O time do Nacional Está muito bem É o terceiro colocado Já o time do Resistência Está sendo o pior time Do campeonato Até o momento O time é o último colocado E o time do Nacional Joga em casa Tem o apoio da torcida Então melhor opção Nacional Assunção Para vencer jogando casa Pagando 0.44 Opção mais arriscada Partida acima De 2 gols Asiático Pagando 0.45 E o possível placar exato Vai ser 3 a 0 Para o Nacional Assunção Beleza? E é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza? Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu instalarei Para vocês A primeira Lá pela Romênia Liga 1 O time do Dinamo Bucureste Para surpreender o Aradi Pagando 4.20 É uma ótima zebra Já que são times Que estão oscilando Bastante Como vocês podem Estar observando aí As duas equipes Jogando muito mal Só que Quem vai ser a zebra Deste confronto É o time do Dinamo Bucureste E por que não Ele não surpreende fora Pagando 4.20 Beleza? Primeira boa zebra Próxima zebra Lá pela Dinamarca Superliga O time do Aros Para surpreender o Brondibay Pagando 4.33 É uma ótima zebra Já que o time do Aros Está em uma sequência Muito boa O time vem o que? De um empate E quatro vitórias consecutivas Tem jogado bem E como ele vai ser zebra Aqui neste confronto Por que não? O Aros Não conseguir surpreender fora Pagando 4.33 Beleza? Próxima zebra Lá pela Argentina Copa da Liga Profissional O time do Platense Para surpreender o Godoy Cruz Pagando 4.50 Mais uma boa zebra Já que o Platense Tem jogado bem Ultimamente Vocês podem ver Que o Platense Ele vem de cinco jogos Que não perde Com três vitórias E dois Perdão Com três empates E duas vitórias E como ele vai ser zebra Aqui neste confronto Por que não? O time do Platense Não conseguir surpreender fora Pagando 4.50 Beleza? O time zebra Lá pelo Equador Liga Pro Segunda fase O time do Libertade Para surpreender a Universidade Católica Pagando 6 Beleza? Uma ótima zebra Já que a Universidade Católica Não tem passado confiança Ultimamente Está em uma sequência De três jogos seguidos Que não sabe O que é vencer O Libertade Também tem jogado mal Só que Quem vai ser a zebra Do confronto É o Libertade E aproveitando Essa má fase Da Universidade Católica Por que não? O Libertade Não conseguir surpreender Pagando bem Pagando 6 Beleza? E um aviso Muito importante Família Não vou investir alto Nessas zebras Porque o índice de acerto Vocês sabem Que é muito baixo Beleza? E é isso As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes prontos Beleza? Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla De ambas marcas Que tem aí No jogo do mais triste Contra o FC Eman Partida de ambas marcas Pagando 0.45 E no jogo do Tottenham Contra o Chelsea Partida também De ambas marcas Pagando 0.53 Beleza? Uma ótima dupla de gols Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta segunda-feira Beleza? E é isso Galera O primeiro bilhete pronto Foi esse Vamos agora Para o segundo E o último bilhete pronto Beleza? Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi mais uma dupla Que tem aí No jogo do Libertade Contra o Serro Portenho Partida de ambas marcas Pagando 0.61 E o Nacional Assunção Para vencer casa Pagando 0.50 Beleza? Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta segunda-feira Beleza? E um aviso Muito importante Família Se caso vocês Não estiverem Confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza? E é isso Galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ativa aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza? E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui E fui E se você gostou do vídeo 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 E se você gostou do vídeo